é no abertinho e ninguém encarar pecharamu a minha mãe e de java ninguam em que são luz do Maranhão vai nhanca, torcida de vai nhanca, Tchau, é agora joem, mas conhece a nhanca, chamar jornalista e artista e nhanca, e não vai ter uma informação, tem uma informação, e não vai ter uma informação, chamar antigo, e não vai ter uma informação, para poder entrar na, não tá falca me a nhanca inita a king o petrinha na neva nhanca pachau é negu pachau é de agul ea tigata inua ira na pena e chungu nhanca nem a dea pema nicho charo viva atiru nhanca no ata pema na guti dea nhanca na teca nhe madave a ningú nhanca ninu nhanca ninu nhanca nhanca coronavírus convide 19 nhanca 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 pachau é negu pachau é de agul ea diga natada o nhanca era no aru menanguinha touro touro pais banhanka de são paulo barumara do é nata junha caruma na na multimar caso do ungone da beito cidades vagacã que nem a capa neto taga bom é que vai unha taca de dinheiro tamanho a veninha manhã ca do hongar na banha cheia anca no ter dinheiro tu para tudo tá mandando não atividades natada dhagunyanca ni, nae ga ne matabe mande-meani hin, no mundialmente, nae na jaranna ещё mencida etc anoge acoronavírus e ink Rozza canária no adiengea propaganda progredite atada uru ruan Geega ta protégite natada gold-taru bouam ataguto del um aigiu no mati idade guudonäng codes ammetido manhã ca nhanca nhanca no a tadange em não é menor baixa imunidade nunca é maca minha sabo uma mesma digita de amigo ao com manhã caro de gripe é ter gripe e não é ele tem que ser mais cara tá usando a gente a ver que a animais cara usa a ninja men nunca ele nega cana o zero tem mais cara grande ato ea tamara e conaná lenha um canhete a ver e catania usa o nhanca nhani ira pente o pátio é negativo a titan ouro tagaba meca nhanca ele internet barbura e não um televisão barbura tadal notar as vezes dinheiro tico nem o ícone também é taparinha catágua minha pente o nhanca batalha negu até feira batalha e lute é a que se dá de uma unha anca que tava um e cuidado e nem a ninca e tabatingar fronteira ni em beja miro fronteira ni nhanca tem que ser digue repouso impata coru chou nhanca no ardo no green chate o no anu a anca torcida divagre guma lá vanta no mar a nova por exemplo rodovia rima naro vaca aeroporto rga mar aro vanta está vivendo falta nenhum a cantar nenhuma ou na mão de ganhar caiu coriga tomado ganhar caro na depende do supermercado nenhum mano com a mulher de ganhanta sabe não faz e de animais de engenhar na minha torta a linha está planejando ganhanta de nene pênis o chão pátio e nego Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.